Vamos ao vivo com o Isael Espíndola. O Isael chega com mais informações pra gente agora, direto das ruas da cidade. A gente fala de um estabelecimento comercial que foi furtado aqui em Três Lagoas. Isael? É isso mesmo, Ana. Bom dia novamente. Bom dia pra você que tá acompanhando o RCN Notícias desta segunda-feira, 28 de outubro. O furto aconteceu na madrugada desta segunda-feira, em uma pizzaria que está localizada na rua Egídio Tomé. O ladrão invadiu o estabelecimento aí e acabou furtando dois celulares que estavam dentro dessa pizzaria. Aproveitou também pra fazer uma boquinha, porque no local tinha algumas pizzas que sobraram e ele acabou comendo aí essas pizzas que estavam no local. Após o furto, ele tranquilamente saiu do local e foi até um posto de combustível, ali na região da Egídio Tomé, tentar revender esses celulares para os frentistas que estavam de plantão ali no local. Sem sucesso, comprou um real de etanol e saiu aí, tomou rumo desconhecido, sentido Vila Nova. O bairro fica do lado ali do Jardim Cangalha, Ana. Então tá aí o ladrão faminto, além de roubar aí dois celulares, aproveitou pra fazer uma boquinha. O estabelecimento tem circuito de câmeras, já foi enviado para a polícia, que agora vai investigar aí para saber a autoria deste ladrão, o ladrão que furtou os celulares e aproveitou pra comer aí as pizzas.